Fala fofoqueirinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Eve do Fofocas Paradisíacas e sejam muito bem-vindos. Me segue lá no Insta, Fofocas Paradisíacas, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma fofoca e dá aquele joinha se você gostou do vídeo, beleza? A gente vai falar hoje sobre o episódio número 5 de 90 dias para casar, a nova temporada. Chega de enrolação e vamos ao que interessa. Mike e Natalie. O Mike chegou na Ucrânia para visitar a armada e ver o que está rolando, referente ao visto dela, que nunca sai. E aí que, beleza, primeiro dia, cansado da viagem, aí a Natalie deu uma trégua para o rapaz. Mas não demorou muito para ela falar que quer ter um filho. E aí que ela falou, nossa, meu sonho é ser mãe, a idade está passando, tal, e eu quero muito ter um filho. E ela falou, olha, a gente pode engravidar agora, porque até meu visto ser aprovado, ele pode ser aprovado amanhã, como pode ser aprovado em seis meses, né? E aí se eu engravidar agora, quando a gente for para os Estados Unidos, eu vou estar com seis meses de gestação. E aí que daqui a três meses nasce, né? Simples assim. E aí o Mike disse que não, que ele quer acompanhar, quer ser um bom marido e ele não acha certo ela engravidar e ficar longe dele um bom tempo, né? E aí que a menina não vai desistir, não. Ela quer porque quer ter um filho, enfiou na cabeça e vamos ver o que vai acontecer, né? Se ela vai convencer o cabra ou se o Mike vai conseguir permanecer lá firme e forte na decisão dele, né? Até porque ele não disse para ela que está endividado, né? Então, assim, como que ele quer constituir uma família, sendo que ele tem um monte de dívida, né? Então ele tem que abrir o jogo o quanto antes, né, gente? O que vocês acham? Na minha opinião, acho que ele já deveria ter contado, né? Mas ele está com receio, está enrolando, vamos ver se nessa viagem para a Ucrânia ele consegue abrir o jogo, né? É uma puta de uma oportunidade, desculpa, é uma mega oportunidade para ele falar a real, né? Vamos ver se agora ele tem coragem de contar, né? Coragem aí é outro papo, né? A Ana e o Marcel, o casal de abelhudo, né? Faltam menos de 60 dias para o casal subir ao altar, se é que vão subir, né? E a barreira do idioma ainda está gigantesca. A Ana, ela está bem incomodada, ela achava que, né, nesse período aí já teria melhorado a comunicação, mas não foi o que aconteceu. O Marcel, ele está bem acomodado, né? Fica jogando joguinho, no celular, poderia estar estudando, né? Mas é bem limitada a comunicação ali. E o Marcel, ele está cismado com o filho mais velho da Ana, porque o menino não gosta dele e não faz questão nenhuma de disfarçar isso, né? Só que eles não conseguem ter nenhum diálogo, porque o Marcel não fala quase nada, né? E aí fica difícil manter uma comunicação e jogar limpo ali, né? E a Ana, ela acha que a comunicação na Turquia, né? A comunicação de um casal turco é bem diferente, ela acredita que seja bem diferente da comunicação de um casal americano, enfim, de um país mais tranquilão. Porque dá a entender que na Turquia o homem fala e a mulher obedece, né? Então, o diálogo, na verdade, nem existe, né? E aí que ela acha que também é por esse motivo que a comunicação ali não desenrola muito bem, não. E pra tornar a sua estadia útil, Marcel fez um altar de madeira, né? Ficou bem assim, assim, ajeitadinho, me impressionei com a qualidade, assim. E fez o altar de madeira em formato de favo de mel, pra colocar lá no casamento. E aí que a Ana, ela deu um checkmate, cara. Ou você aprende inglês, ou esse altar não vai servir de... nenhuma. Porcaria nenhuma. Vamos ver. Me conta aqui, o que que vocês acham? Vocês acham que isso vai pra frente? É possível manter um relacionamento com um diálogo tão limitado assim, gente? E também outra questão que acaba dificultando esse relacionamento é porque a família do Marcel nem sabe que a Ana tem filhos, né? Então, é uma parte bem crítica, na minha opinião. É bem importante eles saberem, né? Independente se vão gostar ou não, eles têm que saber. E a aula de boxe de Robert e da Anne, gente, foi de lascar, né? E aí que resolveram fazer uma aula de boxe, beleza? Foram lá na academia e a Anne, ela conversou bastante com o professor, né? Ele perguntou de onde ela era, o que que ela tava fazendo lá, e comentaram sobre o visto, K1, né? E tudo mais. Ele fez bastante perguntas. Sim, perguntas que qualquer curioso faria, né? Sem problema algum. E aí que o Robert ficou um pouco desconfortável. Não por ciúme, mas é porque ele ficou com medo dela falar mal dele. E foi o que aconteceu, né, gente? Aí, na verdade, o que era pra ser uma aula de boxe, virou praticamente uma lavanderia, pra lavar roupa suja, e também acabou virando uma sessão de terapia. Que o próprio professor disse que ele não é terapeuta, né? E aí que ela falou que o Robert tem fotos de ex ainda nas redes sociais, e que não esquece o passado, blá, 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 não sei o quê. Então, foi uma situação bem constrangedora, né? Mas foi engraçado. Como que a pessoa vai pra uma aula de boxe, e começa a falar dos podres do noivo, né? Foi bem interessante. E é engraçado que eles estavam lutando e brigando. Não sei como não saiu uma pancadaria lá, tipo o programa do ratinho, né? Da vitória você é o pai. Da vitória você é o pai, mas ele é o pai, mas ele é o pai, a mulher dele é o pai, mas ele é o pai, a mulher dele é o pai, a mulher dele é o pai. Com a chegada da casa nova, Juliana e Michael foram numa loja de imóveis pra comprar algumas coisinhas, né? E aí que é aquele negócio, né? O nosso olho é treinado. Ele enxerga apenas o que é mais caro, né? E aí não foi o que aconteceu. Juliana, ela viu um sofá lá, enorme, e ela disse que tinha uma pegada da chinesa, oriental e tudo, e aí que o sofá não custa nada mais, nada menos do que 14 mil dólares. E aí o Michael disse, não, não tem como comprar um sofá de 14 mil dólares, né? E aí que falando sobre dinheiro, né? Foram tomar um cafezinho, e lá ele tocou no assunto da compra do carro. Pra quem não sabe, não assistiu os outros episódios e nem os outros resumos, a Juliana, um mês antes do visto ser aprovado, ela comprou um carro no cartão de crédito do Michael. E aí ele perguntou, o que que... Que fim deu o carro, né? E aí ela disse, ah, o carro tá com a minha irmã, ela tá fazendo táxi. Táxi não, né? É o Uber, na verdade. E ele falou, ah, sua irmã tá fazendo Uber com o carro, ela falou, é, ela tá fazendo Uber com o carro, eu achei que o visto não fosse aprovar tão cedo e tudo mais, e aí que eu deixei o carro com ela. Aí ele falou, ah, tá bom, vai, já passou, não tem mais o que fazer, né? Eu não sei, talvez ela tenha comprado esse carro com medo mesmo do visto não ser aprovado, e aí, às vezes, sei lá, ele poderia terminar com ela e tudo mais, mas pelo menos um carro ela garantiu, né? Não sei, pode ser que eu esteja errada, mas vai entender, né? Me conta aqui o que que vocês acham. Se realmente ela comprou com boas intenções, porque ela tava ansiosa ali e tal, e quis gastar dinheiro e acabou comprando o carro, ou ela já fez isso, assim, de caso pensado? Finalmente, o bebê David, filho do Sasha e da Emily nasceu, e é uma gracinha, gente, muito fofa. E aí que o visto também foi aprovado, o visto do Sasha foi aprovado, só que eles não puderam viajar em seguida, porque aconteceu um problema com o passaporte do David, o passaporte russo. E aí que, na verdade, a Emily descobriu que foi culpa do Sasha que não deu entrada antes. E aí que o barraco aconteceu, né? A treta aconteceu. E dá pra perceber que o Sasha, ele não tem muito... Embora ele tenha já três filhos, né? Ele teve dois filhos antes do David, dá pra ver que ele não tem muita afinidade, sabe? Com a criança. Ele não tem costume com a criança, até porque ele convive com o David, tipo, cinco horas por semana. Então, na verdade, o bebê nem conhecia ele, ele também não conhece o bebê, né? É uma situação meio complicada que está incomodando bastante a Emily. Complicado, né? E a Jasmine chegou nos Estados Unidos, né? E estava lá no hotel com o Blake. E aí que o Blake teve a brilhante ideia de trazer vários amigos pra conhecer a noiva. E aí que ela não estava muito confortável, ela não estava, na verdade, nem um pouco afim de conhecer os amigos dele, né? E aí que ela arrumou uma desculpinha, tá? Ai, não estou me sentindo muito bem e foi pro quarto. Nem deu muita bola pros amigos dele. Logicamente que os amigos dele não gostaram nada disso, né? Eles esperavam que ela fosse se comunicar, que ela fosse se divertida, mas foi bem o oposto disso, né? Tânia e Sindin. Sindin foi conhecer os familiares da Tânia. Foi bem bacana, porque deu a entender que eles tiveram um entrosamento desde o início. Foi muito legal, assim, ele é muito simpático e a família da Tânia é latina, então adorou o noivo. Nossa, foi bem legal mesmo, assim, o entrosamento deles, né? E aí que lá no almoço, enfim, ela falou pra família que vai ficar 30 dias fora pra fazer um curso lá na Costa Rica. E aí que a família ficou, what? Tipo, por quê, né? O que você vai fazer lá, né? E tudo mais. Então, pensa, gente, 90 dias já é pouco. Aí tira 30, fica 60. Poxa, 60 dias pra você conhecer uma pessoa, né? E ver se casa ou compra uma bicicleta é merreca, né? 90 já é pouco. E aí que ela realmente vai fazer o curso lá, que ela já tinha se matriculado e tudo mais. E aí que o Sindinho vai ter que ficar com a sogra, né? Vamos ver o que vai acontecer. A Ana foi experimentar o seu vestido de novo. Foi na loja e tudo mais. O que era pra ser um dia bem especial, não foi, assim. Dava pra ver que ela tava bem triste e pensativa. Se realmente deveria casar, se esse é o caminho certo. Deu muita dó, assim. Ela chorou, foi bem triste. Dá dó da Ana, né, gente? Mas eu acho que ela tem que acordar pra vida, né? E pra finalizar, vou voltar e falar mais um detalhe sobre o Robert e a Amy. O Robert, ele foi novamente se encontrar com os avós de Branson pra falar sobre a Amy. Então, ele chegou logo abrindo o jogo. Olha, eu não gostei do que vocês falaram pra ela, do que você, Stephanie, perguntou. Foi bem discreto. Eu não gostei nada disso. E aí que a Stephanie, ela falou, ah, assim, eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber onde meu neto está, né? Se envolvendo e tudo mais. E aí que ela falou, tá bom, vai. Por causa do meu neto, eu vou tentar ter um bom relacionamento com a Amy. E vamos ver se o Robert vai convidá-los pro casamento. E aí, o que vocês acham? Tudo bem que isso tá nas mãos da Amy, né? Será que ela vai convidá-los? A mulher é meio dura na queda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, é isso, gente. Super resumão do quinto episódio de 90 dias pra casar, a sétima temporada. Dá aquele joinha, beleza? E se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima fofoca. Tchau! Tchau!